Vamos agora saber quais são os destaques do Jornal Impresso e Digital do Bom Dia, edição deste fim de semana, que traz na capa a questão do jogo do Ipiranga, que acabou perdendo aí pelo Remo. O jogo a partir aconteceu ontem, no domingo, e agora o Canarinho está bem complicado na situação para o acesso à Série B. Coluna do Rodrigo Finardi, ele fala da União, que credencia o Santa por atendimento da urgência e emergência. Na página 3, transmissão de cargos, será apresentada via internet na política de Erechim. Página 4, com listas de opinião e, na 5, as festas de fim de ano com a saúde em equilíbrio, reportagem da Isabel Seabia. Na página 6, você confere o fato da foto e, na 7, atenção à saúde e recurso visa qualificar o atendimento aos pacientes aqui da nossa região. Na página 8, o Sindilajas reforça a importância das vendas de fim de ano e, na página 9, primeiras-damas da Amal realizam ação solidária. Confere também, na página 10, artigo de opinião. E, na 11, em produção audiovisual, o grupo Gilé interpreta a canção Noite Feliz. Também na página 12, eleitos à Prefeitura, lá de Áurea, recebem diplomação. Caderno BD Saúde traz destaque para como conservar os alimentos que sobram nas festas de fim de ano, para você saber aí como o seu alimento pode ter maior durabilidade. Cinco fatos também sobre as mudanças causadas pela menopausa, a nova fase. E você confere também, na página 6, a pandemia que adiou a sua gravidez, saiba se isso é verdade ou não. Tem também o caderno Espaço Pop, do Bom Dia. E, na página 14, você confere, Erich Nense, que lançou uma nova música. Tem os classificados do Bom Dia. E, também na Segurança, Polícia Civil, Realizações de Criança, Getúlio Vargas. Tem o caderno de variedades. E você confere no caderno Pet, do Bom Dia, que pode, se pode, dar banho em filhote de cachorro. Sete dúvidas sobre este assunto. Uma orientação para você aí de casa. Na página 21, o caderno Arquitetura e Construção está falando sobre 4 ideias para uma decoração de verão na sala de estar. Na página 22, detectado álcool, sangue de 37% dos condutores mortos no ano passado. E, na página 23, o Inter encarou Bahia em Fonte Nova. Se confere também, na contracapa do Bom Dia, o Atlântico segue se reforçando para a temporada do próximo ano no futsal.